Oi gente, eu sou a Rebeca do Perfil Caliz e esse aqui é um novo quadro do meu canal, que são 30 títulos em 30 dias. Então, todo dia vai ter um vídeo novo pra vocês, com uma ideia de título diferente. Então, espero que vocês gostem, compartilha com seus amigos, já deixa o seu like, comenta aqui, se inscreve no canal e é isso, vamos pro vídeo. Segundo título e eu vou começar mostrando os materiais que eu vou utilizar. Começando com essa caneta aqui, que é da Unibal Signo, ela é em gel. Vou usar também essa caneta da Pilot PopLol 0.7. Essa canetinha é hidropor, conta vai e vem da Fabcastel. Vou usar também lápis e borracha pra fazer o rascunho. E é isso, todos esses materiais tem lá na minha papelaria, o link tá aqui na descrição e vocês tem cupom de desconto. Bom gente, já vai comentando aí como é que tá o vídeo, o áudio, se vocês estão conseguindo ver bem o título, pra eu melhorar o vídeo aqui pra vocês. Então, vamos lá começar o segundo título. Essa ideia de título, eu vou fazer um fake letter. Então, eu vou começar fazendo com lápis. Já escrevi a palavra que eu quero e agora eu vou passar o fake letter, que é o outro tracinho aonde eu desço. É literalmente um rascunho, quando vocês forem passar com a caneta, aí vocês façam mais certinho. Esse quadro se chama 30 títulos em 30 dias e eu já tô com medo de não conseguir custar todos os dias. Mas, vamos lá, vamos ver se vai dar certo. Terminei, então, vou usar a caneta da Pilot pra contornar e passar todo o certinho e vocês vão ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na aula passada, eu falei que eu tenho um curso que ensina o brush letter e nesse mesmo curso eu também ensino o fake letter, que é essa letra que eu tô fazendo agora. Pra quem não tem dificuldade, então, quiser comprar o meu curso pra aprender, eu ensino passo a passo de cada letra. E aí Tchau, tchau. Terminei de passar com a caneta, agora eu vou esperar secar um pouquinho para poder apagar o rascunho que ficou por baixo. Agora, com essa caneta rosa, eu vou pintar dentro desse espaço que está em branco. Só que eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, como que eu vou fazer. Pronto, é assim que eu quero pintar, então vai ficar essa parte aqui do meio em branco, então eu vou pintar só em cima e embaixo e na parte do meio eu deixo em branco. Essa caneta aqui é muito boa, ela é muito pigmentada. Ela está cobrindo, esqueci de passar aqui. Ela cobre a caneta preta. E aí E aí E aí E aí Agora com essa canetinha aqui da Fábio Castel, eu vou contornar, fazer meio que uma sombra. Fábio Castel E está pronto o segundo título. E aí, vocês gostaram desse título? Acharam fácil? Comenta aqui e até o próximo. Fábio Castel